Hoje eu vou te mostrar como é simples e prático converter os seus reais em dólares diretamente pelo seu app BTG. Vamos lá! O processo é o mesmo para ambos os apps, então abra o app BTG Banking ou BTG Investimentos e na Home clique em Transferir e selecione a opção Transferência Internacional. Agora basta escolher para qual das suas contas internacionais você deseja enviar o dinheiro, seja para sua conta de investimentos ou banking. Em seguida, insira o valor a receber em dólares na sua conta no exterior clique em Continuar, confira todas as informações da sua operação e confirme a transferência. Pronto! Em instantes o dinheiro estará disponível na conta indicada. E para consultar o seu saldo em dólares, basta ir até a seção de contas internacionais do seu app. Se você tiver alguma dúvida, fale com a gente no chat do app. Até mais!